Fala galera, aqui Ken. Fala o Vagabros Manos com mais um vídeo de Fortnite. E gurizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth e Controles. Você tá afim de comprar aí no Natal um novo controle pro seu console, seja Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, porque eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth. O site deles tá aqui na descrição do vídeo, e se você utilizar o meu cupom Vagabros, ainda ganha um desconto aí na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns controles muito lindos mesmo, eu garanto que tu não vai se arrepender. E olhem só, Manos, pra começar, eu quero falar a respeito da Coroa da Vitória, que é uma novidade aqui do capítulo 3, que ela sofreu algumas modificações, tá? Olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter. Olá, donos da Coroa da Vitória. Obrigado a todos pelas suas jogadas incríveis. E estamos cientes que o gesto Conquista Real só exibe até 99 vitórias royale coroadas no momento. Corrigiremos isso em uma atualização futura, e suas mais 100 coroas ainda estão sendo monitoradas. Então se você já tem mais de 100 vitórias aí nessa temporada, ou que se você já tem mais de 100 vitórias, você é um absurdo no jogo, né, porque realmente não é fácil, né, não se preocupe, né, que isso vai ser corrigido e vai mostrar o número de vitórias correto aí já na próxima atualização. E a mudança, né, que teve, que eu tinha comentado, é sobre isso que eles colocaram em seguida, tá? Agora as coroas também são concedidas somente para os jogadores, né, vencedores do modo solo e duplas. Da mesma forma que somente a equipe vencedora dos trios e esquadrões recebe uma. Porque o que acontece, né, quando você chegava no top 5, top 4, se não me engano, no modo solo e duplas, a galera tava recebendo a coroa, tá ligado? Agora é só quem vencer, né, então a coroa vai ser mais exclusiva para os vencedores, o que na minha opinião, né, é o correto, porque pra mim não faz sentido ter uma coroa de vitória se a pessoa não venceu a partida, tá ligado? Então tá aí, né, se você jogava o modo solo ali, você tava ficando no top 3 conseguindo a coroa agora, isso não será mais possível, somente, né, os vencedores mesmo, né, vão conseguir. Isso vai diminuir, né, a quantidade de coroas, né, que a galera tava conseguindo, mas pra mim isso é legal, né, porque acho que tem que ser, né, mais exclusivo mesmo. E outra coisa que a Epic Games avisou no Twitter sobre mudança é pro pessoal que joga competitivo, tá? Olhem só, recentemente adicionamos uma mudança que aumenta o tempo e distância percorridos dos três últimos círculos de tempestade apenas nas partidas competitivas. Esse é um teste que pode ser ajustado posteriormente. Fique de olho para atualizações futuras. Então tá aí, né, mudança em relação à tempestade, né, pra quem joga aí modo competitivo, é meio, né, que um teste aí da Epic Games é pra saber o feedback aí da comunidade. Se a galera não gostar, claro que acho que pelo jeito vai voltar, né, como era antes aí no futuro. E, manos, né, pra eu já quero falar sobre minha voz, né, que ainda tá meio cagada, né, minha voz tá meio rouca ainda, né, muita gente tá comentando. Eu já tô bem, tá, eu não tô me sentindo mal como eu tava antes, mas minha voz ainda tá um pouco ruim, né, então eu já peço desculpas, né, porque eu sei que os vídeos não ficam, né, muito bons de você escutar, né, por conta dessa minha voz toda falhada, mas enfim, acho que já nos próximos dias eu vou conseguir, né, voltar ao normal, de qualquer forma, né, eu vou estar postando vídeos aqui pra vocês, porque não tá doendo pra eu falar, tá bem de boa, só a voz mesmo que tá cagada. Então já quero pedir desculpas pra vocês, tá? E, manos, olhem só, outra parada importante que eu separei aqui é um novo estilo, né, pros itens do Marshmallow. Bom, acho que todo mundo notou, né, muita gente já tava comentando sobre isso, que no trailer da temporada a gente pôde ver um estilo preto, né, preto ali com dourado, basicamente, aí do Marshmallow. Só que olhem só, manos, esse estilo extra já foi colocado no jogo sem querer pela Epic Games, mas não pra skin do Marshmallow, e sim pros outros itens do conjunto. Picareta, né, as duas picaretas, pelo que eu notei, né, já tem o estilo ali liberado sem querer. Eu, por exemplo, tenho essa picareta do Marshmallow, né, que se não me engano foi gratuita, acho que muita gente deve ter. Se você entrar no vestiário, né, selecionar essa picareta, vai ter a opção de você editar o estilo, né, já tem um estilo dourado aí pra ela, o que é completamente um bug, porque dá pra notar que ali na escolha do estilo, tem a imagem de uma skin, tá ligado? Ou seja, não faz o menor sentido. A outra picareta dupla, pelo que eu notei, também, né, já tem o estilo liberado. Claro, né, que isso foi sem querer pela Epic Games, né, demonstrando que sim, os estilos vão ser liberados a qualquer momento. E vão ser estilos mesmo, né, porque se a gente tá ali editando, né, já foi revelado pelo bug, não vai ser, né, um novo conjunto aí do Marshmallow, né, pelo jeito com só mudando as cores, acho que isso ia irritar bastante a galera. E sim, né, vai ser de fato um novo estilo, é, que tá chegando, né, para todos os itens do conjunto. Aí você me pergunta, isso tem a ver com, talvez, um novo show que o Marshmallow vai fazer no Fortnite, quem sabe, tipo, não um evento como foi lá antigamente, mas no modo festa royale, alguma coisa assim? Pode ser, né, nunca se sabe. O final do ano tá chegando, a Epic Games costuma, né, fazer algum tipo de celebração, e o Marshmallow, todo mundo sabe, tem uma grande parceria com o Epic Games, então não duvido nada, né, que no final do ano, aí, ou no começo do ano que vem, pode ter, tipo, um mini show, né, no modo festa royale, como todo mundo conhece, e o Marshmallow vai estar participando, né, e por conta disso, esse novo estilo dele vai ser liberado. Ou vai ser liberado só de, sei lá, do nada, né, a Epic Games decidiu fazer um novo estilo aí pros itens e tá lançando, mas, enfim, né, se você já tem os itens do Marshmallow, fique feliz que, pelo jeito, vai ser liberado a qualquer momento, como eu falei, já foi liberado, né, pras picaretas, meio que se querer ali no vestiário, né, como deu pra ver, aí por conta de um bug. E, galera, uma coisa que eu acho bem legal comentar aqui também, é o nome de todos os integrantes aí do Grupo do Sete. Bom, todo mundo sabe, né, o Grupo do Sete tá participando da história do jogo desde o início do capítulo 1, né, agora tem o local deles no mapa, né, eles mesmos já estão no mapa, né, sendo capangas ali e tudo mais, ou seja, eles continuam, né, super firmes na história do jogo, né, com certeza é o grupo mais importante que a gente tem no envolvimento aí da história do jogo. E olhem só, o Hypers comentou, né, que o nome aí dos sete integrantes é o seguinte, um deles se chama A Origem, e ele até comentou, né, imaginem só se esse integrante for o dono de Mostardão, né, que é o membro da Epic Games, todo mundo sabe, que já participa, né, também aí de grandes spoilers há muito tempo, e, mano, eu gostava muito que isso acontecesse, sendo bem sincero, porque o dono de Mostardão, ele é muito querido aí pela comunidade, todo mundo gosta, né, quando ele dá spoiler pra galera, o pessoal, né, faz muito meme com ele também, e como fundação, né, foi revelado que é o The Rock, né, o Dwayne Johnson, por que não colocar nenhum outro integrante, né, sendo alguém aí importante, né, o The Rock, na verdade, nunca participou da história, né, tipo, nunca foi, né, de dar spoiler, assim como o Mostardão, né, que logicamente trabalha na Epic Games, mas eu acho que seria muito interessante, né, a Epic colocar um personagem, né, um próprio, vou dizer assim, membro deles aí na história do jogo, ia ser muito louco. Bom, outro integrante, né, claro, é o Fundação, que a gente conhece, Cientista, Paradigma e Visitante, né, esses quatro a gente conhece. E os últimos dois, né, são as duas irmãs, né, a irmã número um e a irmã número dois, que a gente não sabe o nome delas. Então, né, tem três personagens ainda, né, para serem revelados, as duas irmãs e a origem também, né, não sabemos se é a origem ou quem sabe o origem, né, a gente não tem certeza, de qualquer forma, então, tá aí, né, todos os integrantes aí do Grupo dos Sete, né, que, claro, em alguma hora ou outra vai ser revelado, né, todos eles pra gente. Talvez seja tudo agora no capítulo 3, já tá na hora, né, de tudo ser revelado. A Epic Games, né, revelou primeiro o Visitante, depois o Cientista, né, Paradigma ali ao mesmo tempo, então, vamos ver, né, quando que todos os Sete finalmente serão revelados aí pra gente. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, então, né, que agora foi corrigido, né, vou dizer assim, aí a questão da coroa, né, ela mudou, somente os vencedores, né, dos modos solo e dupla, né, conseguem ela, o que pra mim é justo, como eu tinha falado, mas enfim, quero saber também aí a sua opinião de vocês, né, deixando a coroa aí mais exclusiva ainda para os vencedores. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos, novidades bem interessantes, e também, né, pra saber que vai chegar muito em breve, né, novos estilos, aí, né, ou um novo estilo, né, para cada item aí do conjunto, né, do Marshmallow, como apareceu no trailer, né, a skin vai ter um estilo preto ali, muito louco, vamos ver, né, quando que vai chegar. Será que vai ser só quando tiver um novo, uma nova parceira dele com o jogo, né, um novo show, ou será que vai ser em breve, né, espero que seja o mais rápido possível aí. Então é isso, mano, aquele abraço, e vemos o próximo vídeo. Valeu, falou-se, e eu fui!